Oi gente, tudo bem? Hoje é mais um vídeo pro canal Uau, seja pastral, deixa o seu like e se inscreva no canal O vídeo de hoje é... Quem faz o melhor slime com cola glitter? Qual é a melhor cola, será? Olha, pra mim a minha favorita é essa Então vamos... Porque a gente não aparece mais aqui, olha como ela é bonita Então vamos fazer Vamos começar, eu vou usar essa cola aqui Eu vou usar um pouco de cada cola, vou pôr um pouco dessa Jesus, amado A Maxi Cola, que ela não é muito boa pra fazer slime, mas eu vou testar ela Vou usar um pouco da cola branca DNA Põe um pouquinho dessa cola DNA, não é? Uhum Ô mãe, põe um pouquinho dessa cola DNA no meu Põe, você me dá um pouquinho da tua? Eu dou Que, gente, cada uma... Posso pôr... Vou abrir mais E aí, pra mim deu? Pra mim não, pra mim tem que pôr mais, olha Um pouquinho Eu vou pôr agora a Maxi Cola Acho que tem que pôr mais essa Põe só um pouco da Maxi A Maxi eu vou pôr só Vai ser que eu vou pôr menos Tá bom Tá bom Eu vou fazer um... Será que eu vou fazer um sliminho? Daí a gente vai pôr? Mas a gente vai misturar, não é? O meu vai virar um sliminho, primeira vez Daí eu vou pôr... Eu vou pôr... A espuma, primeira vez Eu vou pôr aqui Essa cola E a gente não tem como abrir nesse campinho Então tem que abrir por aqui Não é, mãe? Uhum Eu vou pôr um pouquinho de uma Nossa, já senti uma consistência diferente já A gente vai fazer uma nova cola, será? É, misturando Ai, que vai ficar lindo O meu eu acho que vai... Eu acho que eu vou ganhar Vamos ver Agora eu vou pôr... É vermelho Agora eu vou pôr corante Você vai ter corante? Uhum Não quer cair o meu corante? Será que não tem? Eu acho que tem uma proteção Tem? Tem aqui, ó Cadê? Não tem? Não tem 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 Eu não tenho força Deixo que eu aperto Desceu Que fraquinha Chega Muito Agora eu vou pôr mais dessa Mexeu Nossa, parece... Olha, pessoal Ficou numa consistência à toa Eu vou pôr tudo pra não gastar Uhum Eu tenho um pouquinho pra você dessa aqui Eu quero agora... Agora eu vou misturar Agora eu vou pegar um pouquinho da prata Eu gosto de prata Não sei porquê Porque é como a minha cola é colorida Vou pegar ela e ativar Por que aquela não tem essa proteção aqui? Ah, eu tenho certeza... Eu quero saber por que não tem essa proteção aqui É aquela? Porque você tirou tudo É porque eu abri a tampa e a proteção foi junto Olha, não põe muito ativador senão Dá ruim Fica duro Ó Já tá ativando, ó Eu tô ponhando um pouquinho de cara Nada aconteceu Eu vou pôr um pouquinho de cara Aqui, ó Já falou ainda Tá ativando Tá ativando o teu? Não Você nem... Nem eu tô ativando ainda Eu vou pôr cola glitter Meu Deus do céu Eu tô ponhando um monte de cara Nem tá ativando Ainda nem eu tô ativando Eu tô ponhando uma cola aqui Agora é dourada Eu acho que é a segunda que eu vou pôr Não, meu Começou a tirar A minha A que eu mais gostei foi a cola coloridinha, branca, quebrinha A que eu menos gostei Eu gostei de todas Mas eu não gostei muito da vermelha Aí vai mexer bastante, meu carinha Se eu ponhar muito ativador ele fica... Durinho Eu vou pôr um pouquinho de espuma Eu tô ponhando um pouco de cada É a primeira vez, gente, que eu ponho um pouco de cada O meu já tá com um pouco que esteja querendo ativar só com a espuma Aham, eu achei que era Gente, olha, ele tá querendo ativar só com a espuma Imagina Olha, gente, olha como ele tá querendo ativar só com a espuma Eu acho que o meu slime é o slime mais glitterado Nossa, mãe, o nosso tá parecido Então Eu vou pôr mais cola glitter Já deu, meu, já tá ativando Eu vou pôr Nossa Eu nem quero que esteja parecido, meu Vamos lá Ô, mãe, já dá pra pegar na mão? Sim Pega na mão Eu quero ativar mais Eu já pegava na mão Nossa, o meu já ativou Pega na mão 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 Gente, pra fazer slime Aqui é Agora você vai estourar, ela é boa Cuidado, Maria Cuidado, Maria Cuidado, tem que testar com o sol É, vamos ver Então vamos lá É que a cola é ativar pra mim Põe, tá que estique bem É que eu vou pôr Porque esse aqui, ele não vai ficar duro É que eu vou pôr, 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 eu vou pôr. Deixa eu colocar o foco bem ninho Olha, agora começou a dar até a consistência do seu É, então estique bem Você vai bater esse colo de glícer Imagina, eu nem coloquei quase nada Eu nem coloquei quase todas as colas de glíceras Eu nem coloquei, eu coloquei uma de cada Eu coloquei nem uma de cada Não coloquei nem uma de cada nem Nossa, o meu tá trateado, colorido Olha só, o meu tem um pouco de glíceras Olha, eu acho que o meu tá bem bonito, olha Nossa, tá muito maravilhoso Agora já dá pra pegar a mão O meu já tem uma consistência Já deixei o foco limpo A velha noiva, dourado e danco O meu é o ativador ou vai pôr mais? Não, vai deixar aqui do ladinho Não vou pôr mais, já tá bom Já tá bom, você põe muito ativador depois desse cabelo O meu virou um slime, olha Não, olha, pegou ele no chão Olha o vovopop O meu faz o vovopop, maravilhoso Ai, que gostoso O meu faz o vovopop Deixa eu ver Acho que o meu, não é? E direito é herói do meu tamanho Nossa, que slime maravilhoso Olha o meu, fio tá de bom Eu não sei se essa maxi-cola é lá Tô emocionada com slime, tão lindo E tá gêmeo, falta slime, mas dá pra misturar Faz até buja Aquele só maxi-cola não faz burro Você tem que misturar uma de cada Se você tiver maxi-cola tem que misturar com outras colas A gente mistura, né? E olha como tá perdendo A gente aproveitou, a gente não vai perdê-la A gente vai usar ela pra fazer slime A gente pode pôr essas colas aí no tubo da nossa cola misturada Que daí a gente vai... A gente vai tomar uma pergulha Ai, eu tô emocionada Olha aquele slime maravilhoso Pode mexer no teu? Deixa eu ativar o teu? Você apanhou muita cola grita Muita cola grita e deixa o slime Ah, meu medo tá com ativador Agora vamos dar uma bolha em cada pão? Olha lá, a gente vai fazer uma bolha em cada pão Manda Não, eu não vurei Não, eu não vurei Foi que quereu e cortei minha mão Não, eu não vurei Não, eu não vurei Foi que quereu e cortei minha mão Nossa, mega legal A Maria vai brincar com ele Vai mostrar pra você A gente vai limpar bem e bem É muito feliz Porque ela tá com uma cor de um dano ali Olha quanta... Ela tá... Mas olha, de mexer... Faça o bobo pox Nossa Tá muito bom Faça um cocô assim Um cocodinho Agora clique Querem ver o clique Querem ver o clique Querem ver o clique? Nossa Só tô peitinho Agora Agora Eu vou tirar a arvorezinha da Tissura E a Maria vai fazer uma bolha gigante Gente, tem um licorna aqui atrás de mim Ele quer ver a minha bolha gigante, não é? O que? O seu biscoitinho tinha que tá aqui, não é? Oh, muito bem Nossa Maravilhoso Faça um cocôzinho aqui Ela tá muito forte E o cocôzinho? Ah, desculpa Porque eu puxo com força, gente Porque a Maria, às vezes, ela puxa com força o negócio Muito bem Cocôzinho rosa Cocôzinho de unicórnio Não, cocôzinho de unicórnio Dourado Dourado Colorido Faça uma bolha gigante agora Gente, tem uma coisa que ninguém conhece Só eu conheço É um Bobo Pop diferente Quer saber? Eu aprendi um truque de slime Quer saber? Tem que ter uma slime mais malinha Tem que ter uma bolha Olha pra mim Ó Você faz assim, ó Você aperta a slime E depois Joga! Joga! Caiu aí Vai lá Agora a bolha Meu Deus Olha lá Uma bolha bem chicane Olha lá Olha lá Escondi Olha Essa slime maravilhoso Né, Maria? Sim, ó E vocês gostaram desse vídeo Tem que dar muito Like E se inscrever no canal Cai ascias, viu? Uuuuuuuu uuuu Jó Jó Se inscrever no canal beijos pessoal